Fala galera, bem-vindos a outra Massafera 5 milhões! Canta aí como é a relação aos 5 milhões 5 milhões, 5 milhões Vai se voarando que tem várias visualizações Nos 5 milhões, nós tamo voando alto Ligou o Massafera e o LOL Vem lá da Vila do Sapo Mandando um mando pesado Aqui no apartamento 5 milhões de inscritos e esse é o nosso argumento Aeeeeee! Galera, muito obrigado! 5 milhões, 5 milhões de corações de pessoas Gente, isso pra mim, tipo, é surreal Quando eu abri esse canal Eu tinha... eu queria entreter todo mundo, alegrar todo mundo Conseguiu! Cara, 5 milhões de corações de inscritos Tem mês, Blom, que bate 70 milhões de visualizações no canal Ai que legal, hein? Graças a vocês, eu amo vocês, meu salário é vocês Como vocês sabem, no início eu abri Só pra resenhar, fazer merda Continuo fazendo isso, mas hoje em dia eu também faço Conteúdo de qualidade pra levar pra vocês Causas Importantes, a minha causa LGBTQ, trago pessoas aqui pra falar De gordofobia, guardo pra falar De racismo, de tudo Porque eu acho que hoje em dia a gente tem que educar também Sim, sim E essa forma de você encarar A vida e mostrar pras pessoas Inspira muito as pessoas também A viverem, a serem mais felizes Porque a gente tem que ser feliz com quem a gente tem Com como que a gente são e como que a gente é Tem muitas pessoas que Por fato de você ter um algo diferencial De outras pessoas, fica encabulada E tal, não vive a vida direito Então você tem que se viver legal, viver tranquilo E fazer a sua, entendeu? Olha só galera Vocês sabem que no canal tem vídeo novo Todo dia, uma, às cinco e às oito Às cinco e às oito São vídeos de resenha, fazendo jogos Zoando, brincando, entrevista e tudo mais A uma da tarde, todo dia É vídeo de reagindo Então hoje em comemoração Cinco milhões Eu tô aqui com o MC Long E a gente vai reagir Os dez artistas Os dez cantores americanos Que mais faturarem em 2018 Valeu Long Vamos ver, vamos ver, vamos ver Tem ainda um casal Que não tá aqui na lista Vocês devem imaginar qual que é o casal Mas eu vou falar no final Quanto que eles ganharam Vamos lá Em primeiro lugar Eu vou começar do décimo, tá? Eu vou indo do décimo até o primeiro Sim, sim Em décimo lugar A banda que mais ganhou Foi Coldplay Sabe qual que é Coldplay? Já vi, já vi, já Eu acho que o vocalista Ou alguém é casado com a Gwyneth Paltrow Uma atriz Eu acho que é o vocalista mesmo É o vocalista? É isso mais Eu acho que é esse daqui, ó Coldplay Sim, sim Tá? É esse aqui Ó, o Coldplay É, esse daí mesmo O Coldplay Sabe quanto que eles faturaram? Em 2018 26,5 milhões de dólares Muita grana Pera aí Deixa eu colocar na minha calculadora 100 milhões de reais Aqui no Brasil 26 vezes 4 Igual 104 milhões de reais Em um ano Muita grana Muita grana Cara, eu ia pegar esse dinheiro Parabéns Eu ia pegar esse dinheiro Nossa senhora É muito dinheiro Muito dinheiro A gente aqui no Funk Estamos ganhando mils E estamos achando que estamos Milses Amo Eu e o youtuber apresentador Também estão ganhando mils Estão achando ótimo E dono lugar Ganhou 27,2 milhões de dólares Roger Routers Quem que é esse, gente? Roger Routers É isso aqui Acho que ele canta aqueles sertanejo americano É, Country Country Você gosta de Country? Sim, sim Roger Routers Engraçado, né? O Country lá nos Estados Unidos É tão grande quanto o sertanejo aqui Porque assim Eu nunca ouvi falar desse Roger E deve ser gigantesco Óbvio que ele é Pra ganhar esse tanto Eu também nunca Você também tinha ouvido? Não Eu também não Ó, em oito lugar Gunsner Rose Eu amo Gente, mas Gunsner Rose até hoje faz dinheiro? Vejo muito antigo na parada E tá nas paradas de sucesso até hoje Cara, você Eu, ó O Gunsner Rose Fez 27,8 milhões de dólares Acho que só o que eles ganham de streaming Deve ser uma dúvida Ah, é por causa disso Porque eles não fazem tanto hit mais É, acho que só as pautas deles É, é muito legal Nossa, o do Gunsner Rose Eu nunca mais vou esquecer Na época que A A Tava na 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 O auge da Supermodels O vocalista O Axi Rose foi lá E casou com a Stephanie Stammer Naquele clipe November Rain Não sei se você já viu Coloca várias fotos Da 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 Stephanie Stammer Vamos lá Sétimo lugar Billy Joey Ele fez 29,2 milhões de dólares É o que? Produção, quanto que dá isso Vezes 4? 29 vezes 2? Vou te mostrar a foto dele aqui 120 milhões Eu não conheço ele 116 Você conhece? O que que ele canta? Não, não, ele toca piano, eu acho Mas quem toca piano Ah, música clássica Música clássica Deixa eu ver Vou colocar aqui pra ver Música clássica Quantos milhões que ele fez, Thiago? 116 116 milhões de reais Eu tava feliz assim, um ano Ah, eu também Cantor, compositor Quanto mais, 116 milhões Cantor, compositor E pianista norte-americano Pianista, pianista, você tem razão Sim, sim Tá vendo? Tem o seu sentido muito claro Tá bom Sexto lugar, eu amo essa Essa você gosta também Lady Gaga Puta, ela é foda Ela é foda 29,7 milhões de dólares E a Lady Gaga, tá rica, hein? Vai pegar aquele Bradley Cooper e ó Saca, mano Tá namorando outro Tá namorando quem? Isso era fake news isso É um produtor O fake news é quem? O Bradley Cooper Ah, mas os dois são mais gostosos que o outro Ó, quinto lugar Ed Sheeran Também não conheço, sei Esse eu conheço Você gosta? É qual aquele? Você conhece sim Ele acabou de fazer uma espécie com o Justin Bieber Ah, ele parece o Posse Malone, né? Esse cara Ó O Ed Sheeran fez 31,3 milhões de dólares Produção quando é isso em real? 125 125 Ai que legal Ai que legal, só subindo os números Mano, vem cá Já já te falo que Madonna não tá na lista Rihanna não tá na lista Gente, eu jurava que Rihanna fosse tá Ó, em quarto lugar Eles também tem muita grana, né? Eles vão aparecer na lista? Não Quarto lugar Bruno Mars Ah, sei que é Sabe? Sabe o quanto que o Bruninho fez? Muita grana Bruninho 40,7 milhões de dólares Ai Produção 500 milhões, eu acho Vezes 4 172 Nossa 172 milhões de reais Muita grana Um ano Terceiro lugar Metallica 43,2 milhões de dólares A banda de rock que nunca sai do auge Verdade Todos do Metallica são vivos Porque desde quando eu me entendo por gente Eles cantam Nossa amiga, mas faz pouco tempo, né? Então, faz muito Por isso que eu entendo são vivos Não, é pouco Quer que eu me conto por gente? Chaco, você não vai ter isso Você não vai Pode, porque você é muito novinha Ah, tá Tá bom Segundo lugar Garth Brooks Quem é esse? Eu não conheço 52,2 milhões de dólares É os mais difíceis É counter também Counter aqui, ó Não é o que tá com o Hit lá Ele já vendeu mais de 135 milhões de cópias Somente nos Estados Unidos Mentira Por Deus Muito rico Cara, eu tô indignado Que a Rihanna não tá na lista Segundo lugar Não, já falei Primeiro lugar Sabe quem é? U2 54,4 milhões Nossa, muito fera U2 Esses daí também já tão bastante tempo, né? Tão Desde quando eu me entendo por gente também Faz pouco tempo, né, Thiago? Thiago, quanto que dá o primeiro lugar? 54,4 vezes 4? 217 217 milhões Ah, mas eu pensei uma coisa Eu prefiro ser o Bruno Marques que ficou em quarto com 40 milhões do que em primeiro o U2, porque o U2 é uma banda que tem 5 Tem que dividir É Eles têm Quer ver quantas pessoas têm? Tem Eu acho que é 6 pessoas 1, 2, 6, 4 4? Na foto tem 4 Então 54 dividido por 4 é quanto? Vem, Thi 54 dividido por 4 13 Verdeu 5 13 Enquanto o Bruno Marques tá com 40 É verdade Ah, mas o Bruno Marques também tem banda, né? Não, mas os campos não é a mesma coisa Eles ganham salário É E é muito grande o salário, mas não chega assim E aí tem um adendo Primeiro, é Calma que eu vou falar o adendo Galera, você já sabe, né? Cutuca, comenta, compartilha Todo dia, uma hora, tem vídeo de reagindo pra você aí Ó O Jay-Z e a Beyoncé Não estão nessa lista Só que o valor dos dois juntos Sabe quanto que dá? 136,5 milhões Quanto que dá isso em real? Nossa, muita 136 Tipo, 500 Mais de meio Mais de meio bilhão Meio milhão Meio milhão Meio bilhão Meio bilhão Isso significa que em dois anos eles fazem um bilhão Quanto você tem? Um bilhão Oi Hi Você acha que a Blue Eye pode comprar o que ela quer? Eles mostram uma conta lá Eles mostram o saldo assim, ó Ele já fez isso? Eles mostram A maioria das pessoas mostram lá Eles vão com um milhão de dólares pra todas as baladas em Hollywood E mostram um milhão de saldo assim, ó No iPhone Que vai gastar? Não, que eles têm, tipo, um milhão Que eles levam ali pra gastar 200, 300 mil Eles jogam pro alto Oh, meu anjo Quero ser amigo deles Acredita? Vou na balada Teve um amigo Eu vou lá na Easy E levar 500 reais Vou me achar o rei do camarote Teve um menino que tava vindo Ele tava entrando pras plataformas de ganhar muita grana 69 E acabaram cortando a carreira dele Que ele cometeu vários crimes lá E lá não passa a batida justiça Lá funciona Sim Ele foi preso E ele tá com risco de ficar prisão perpétua Mas ele Foi um menino que em 2018 ganhou muita grana Ele com certeza ia ter nessa lista aí O 69 Junto com o Leo Pump Esses caras, assim Esses appers novos, entendeu? Então ele postava lá o dia a dia dele Ele gastava muita grana Por tê-lo Nesses negócios, assim, sabe? Molecada, tipo Ele tem, acho que, 19 anos Fez 20 anos Molecada de lá ganha dinheiro já cedo mesmo Pelo amor de Deus Eu quero ser amigo deles Esse é molecada de lá Galera, 5 milhões É nóis Valeu Eu já tô contente com o meu 5 É nóis Ei